Então, gente, deixa eu começar a falar de uma coisa que eu sinto que é bastante problema, mas hoje eu venho com um exemplo, que é quando a pessoa tem uma sacada especial sobre o público-alvo, a quem ela se dirige. Eu estava vendo uma autora, ontem mesmo, estava lendo o livro dela, que trabalhou bastante tempo, uma americana trabalhou bastante tempo na secretaria, nem sei, um departamento que lidava com estudantes de uma grande universidade americana. Por muitos anos, ela via os problemas que aconteciam, lidava com os estudantes nas questões deles se adaptarem à universidade. E, claro, que através disso ela também entra em contato com os pais, né? Muitos problemas tinham a ver com pais, o que achavam, deixavam de achar, tentar entrar em contato com eles ou não. E essa autora é também mãe de dois filhos. E veja que, por lidar com tantos jovens, por tantos anos, jovens adultos, os chamados jovens adultos, então o pessoal de 18, 19, 20, 21, que está numa universidade, ela adquiriu um conhecimento muito bom. Ela não pertence a esse grupo, mas ela entende esse público muito bem. E ela começou a fazer não só falas, como escreveu um livro, se dirigindo aos pais que não compreendem esses filhos. Então, ela é uma das pessoas que ajudou a afirmar essa ideia de pai-helicóptero. Pai-helicóptero? Pai-helicóptero. Que é uma ideia excelente, né? O pai e a mãe que ficam tão perto do filho que não deixam que a criança e depois o jovem, o adolescente, cometa erros. Fica tão em cima que a pessoa não tem experiências, não tem vivências e não comete erros. E também não aprende a sequer fritar um ovo. É muito interessante essa ideia. E veja, o que eu vivo dizendo para vocês, observem as pessoas. No caso dessa autora, ela observou por lidar com jovens o tempo todo. Então, ela, por exemplo, observou que muitos deles não sabem fritar ovo. Mas, observou também todas as dinâmicas deles e com as famílias. Onde pega? Quais os problemas? Ao lidar com esse público específico, ela teve várias sacadas que ela transformou em falas, palestras e tal, em livros. Eu só estou dando um exemplo aqui de uma dinâmica para vocês perceberem como é interessante olhar para o público, perceber o que está acontecendo. sendo, em especial, se existem preconceitos contra esse público. Então, em relação a jovens adultos, né? Muita gente mais velha acha, poxa, esse pessoal é muito mimimi, ou não faz nada, ou sei lá o que e tal. Mas, veja, ela foi além para achar razões para isso existir e como lidar com isso. Eu tenho um outro exemplo também de uma colega minha num curso que eu fiz há muito tempo, uma editora, que lançou muitos, muitos anos atrás, ela resolveu que faltava no mercado uma revista, ela era editora de revistas, uma revista que se dirigisse às mulheres negras. Então, ela pegou e resolveu lançar, não é possível, por que não? E resolveu lançar. E ela, não havia nenhuma, foi a primeira, e ela chamou alguns, ela trabalhava só com gente de ponta e tal, chamou alguns fotógrafos premiados para fazer ensaios para a capa, coisa e tal. E, gente assim, realmente profissionais muito experientes e tal, um deles fez um ensaio com uma mulher, uma modelo belíssima, negra, com umas roupas lindíssimas, porém rodeada de cordas. Ele achou que isso ia ser uma incrível sacada. E gastou um dinheirão fazendo os ensaios e tal, e ela precisou, assim, respirar fundo. Quando ela viu aquilo, ela era editora, dona daquele negócio, disse, a gente gastou um dinheirão horas para fotografar isso, e ela catou tudo e jogou tudo no lixo. e disse, como é que você vai fazer um ensaio para a capa de uma revista dirigida a mulheres negras, e você vai botar cordas, você vai botar uma mulher no meio de cordas, está louco? Completa a falta de sensibilidade para o seu público-alvo. Sua anta ficou iradíssima e depois, inclusive, foi pesquisar novos fotógrafos e fotógrafas para trabalhar para ela. Mas, veja que, quando, assim, era tão invisível a questão da mulher negra que o cara podia inventar uma coisa dessa e botar a mulher rodeada de cordas e ninguém achar absurdo. Então, precisou ela enxergar o público-alvo para dizer, isso é um insulto. É lógico que nós não vamos fazer isso. Quando a gente começa a olhar para as pessoas em volta e a gente vê, eu entendo essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu quero falar com essa pessoa, e mais, quando a gente olha mesmo e diz, puxa, todo mundo acha que esse grupo é assim, mas eu estou entendendo que ele é assado. Todo mundo acha que esse grupo gosta disso, mas eu estou entendendo que não é bem assim. Voltando ao grupo dos jovens adultos, por exemplo, essa autora de quem eu estava falando, essa americana, depois eu posso passar o nome aqui, ela tem um nome complicado e fenado desse tamanho. Ela observa que essa questão, por exemplo, de ansiedade, de autocobrança, tem muito a ver com a forma, pela forma como as crianças são criadas agora, mas tem a ver também, provavelmente, com a nossa sociedade ter aberto espaço para que as pessoas sejam diferentes. Então, estão aparecendo novas sensibilidades, que antes eram simplesmente ignoradas e acachapadas numa normalidade. Então, agora as pessoas dizem, tem mimimi. Tem mimimi porque a sociedade abriu espaço para que as pessoas se manifestem. Antes, as pessoas eram gerações anteriores, né? Sei lá, anos 70, anos 80, se você não se encaixava na maioria, você levava umas porradas. Então, não havia muito espaço para que as pessoas fossem de forma diferente. Era uma normalidade violenta, né? E hoje as minorias, elas têm voz, né? Mas nem minorias, Sidney, essa autora fala muito a questão de muitos jovens, por exemplo, têm ansiedades, preferências, têm gostos, tudo muito diferente, né? Nem chega a ser de uma minoria, só que tem muito mais diversidade de gosto, de expressão, de identidade, do que havia antes. É ter uma tolerância para aceitar as diferenças que as pessoas têm, né? Que na sociedade, todo mundo tem suas diferenças, né? E, de fato, se você não estivesse dentro de uma forminha antigamente, você realmente era massacrado, né? Era brutal, né? Não que isso tenha subido hoje, né? Mas é diferente. Está melhor, né? Então, essa compreensão permite com que as pessoas criem obras mais relevantes. Então, de novo, eu vou convidar vocês a olharem bem para as pessoas em volta. Em especial, as pessoas a quem vocês querem se dirigir. Tanto para ficção, quanto para não ficção. Porque se você entende, por exemplo, se você entende como é que funciona uma pessoa, sei lá, ansiosa de 20 anos hoje. Como é essa pessoa? Como é uma menina de 20 anos ansiosa? Hoje, né? Se você entende como é a cabeça dessa pessoa, o que ela se preocupa realmente, do que ela gosta e tal, você vai conseguir fazer uma ficção, se você se dirigir a ela como público, né? Que vai refleti-la, que vai falar com ela. Ou você vai conseguir fazer uma não ficção, você vai conseguir apresentar algo que para ela faça sentido, que ela acha interessante. E, assim, aí uma sugestão que eu dou, né? Quando você for pensar no público, que você faça a pesquisa e não tente tirar logo de cara da sua cabeça as coisas que você imagina como são e você já achar que as coisas que você está imaginando já é um estudo do seu público. Porque quando você faz isso, eu vou dizer que 99,9% das vezes você está com uma ideia deturpada do que é o seu público. Sim. Então é sempre bom dar uma olhada, observar, pesquisar, e você vai se surpreender com as descobertas que você vai fazer de coisas que você não fazia ideia. E quanto mais esperteza você tiver de ver essas pessoas, mais chances você tem de fazer uma obra que tem diferencial, que tem relevância e que talvez até faça sucesso. Porque quando você tem... Puxa, eu estou entendendo, aquela menina de 20 anos que todo mundo acha que é, sei lá, bulímica. Não, na verdade, ela é, sabe? Ela tem um nível de cobrança alto, mas ela é inteligente demais, digamos. Você tem essa sacada, entendeu? Então, ah, dá. Então, eu vou falar com ela por essa questão, sim. E não assado. Eu não vou tentar botar ela na forminha que eu tinha prévia. Eu saquei como ela funciona. E eu vou oferecer algo que realmente vai fazer sentido para ela. Recomendo, pessoas. Recomendo. Nós estamos numa sociedade que está mudando muito. E justamente por conta da tecnologia, por conta das pessoas se expressarem mais, por conta delas acharem pelas mídias sociais canais para criarem comunidades, mini-grupos, nichos. Isso é um movimento que não tem mais fim, né? Então, a gente tem agora um milhão de nichos diferentes e pessoas achando pessoas semelhantes, seja o que for que elas tenham, deixem de ter, gostem ou deixem de gostar. Quanto melhor você entender isso e falar com isso, com esse nicho, ou aquele nicho, ou o que tem em comum, tanto mais a chance de você fazer sucesso. Então, essa é uma dica, eu já falei disso várias vezes, mas eu insisto, porque cada vez mais está se revelando isso. É a compreensão que algumas pessoas têm de que essas mudanças que estão acontecendo a cada dia, a tecnologia está fazendo com que a sociedade inteira mude constantemente. Então, o resultado dessa mudança são pessoas que se comportam de uma forma diferente. Se você fala com elas nesse novo comportamento, você as ganha. Então, tem chance de um livro que faça sucesso. Estou sendo claro, Cid? Estou sendo claro. O Francisco Júnior estava perguntando aqui, né? Se eu entendi bem, nós devemos prestar atenção nas dores do nosso público-alvo e passar ao leitor que essa dor é algo que machuca e que não deve ser menosprezado. Na verdade, não. Na verdade, você entende a dor do seu público e você soluciona, você oferece solução. Ou, no caso da ficção, reflete, né? Ou, reflete no caso da ficção. Isso. Se você conseguir oferecer uma solução, no caso da non-ficção, é perfeito. É isso que vai atrair a atenção daquele grupo. Quanto melhor você compreender o que está acontecendo com a pessoa, por que é que aquilo é ruim para ela, por que é que ela chegou ali naquele momento difícil, tanto melhor você vai conseguir falar com ela, oferecer algo relevante, tanto mais ela vai acreditar em você. Exato. A gente sempre consegue a atenção das pessoas, como eu tinha comentado na semana passada, né? A gente sempre consegue a atenção das pessoas quando a gente soluciona os problemas delas, né? Ou quando a gente oferece objetos de desejo. Então, a pessoa, os sentimentos das pessoas, basicamente, é fugir de experiências ruins, fugir da dor, ou a busca de algo, de um objetivo que ela tenha, que vá dar uma satisfação futura. Então, o ser humano está sempre atrás de satisfação ou da fuga da dor. Então, são caminhos que você pode explorar, tanto na ficção, quanto num livro de não-ficção. São coisas que você, ao explorar, você consegue agregar pessoas em volta de você. Você consegue juntar um público, né? Por meio dessa congregação que você vai trazer para essas pessoas. Você vai formar grupos de pessoas interessadas em assunto X. Então, você vai formando congregações. E é isso que é formar um público. É você ter pessoas com o mesmo interesse, né? E que você tem soluções para essas pessoas. Ou coisas interessantes para elas. Ou coisas interessantes para oferecer. Entretenimento, né? Que é o prazer, né? Uma boa história, né? Uma boa história. Bons momentos. Pode ser na escrita, numa entrevista, num bate-papo, enfim. Tudo isso é o que faz você sair de casa, por exemplo, para encontrar um amigo num boteco, vamos dizer assim, para tomar uma cerveja. Você saber que aquele cara ou aquela mulher tem um papo bom e que você vai passar umas horas divertidas. Então, o que é? Você está buscando uma satisfação. É um exemplo prático, né? Que a gente pode dar. A Sônia está dizendo, olha, faz muito sentido. Então, a observação é uma ferramenta fundamental para a criação. Totalmente. Totalmente. Porque uma coisa que a gente percebe que não dá certo, isso é o que a gente brinca que acaba virando um negócio chato, né? É o autor ou a autora que não tem olhos para os outros. Tudo bem que tem gente que faz a linha. Ah, eu não estou nem aí para público, mas, na verdade, é sensível. E é intuitivo. Então, tudo bem. A pessoa faz de conta que ela não está nem olhando, mas ela está captando. Então, na hora que ela vai criar, ela cria algo relevante. Mas, quem não presta atenção nenhuma nos outros, acaba só funcionando dentro do seu mundo e dos seus preconceitos. então, deixa de ser relevante para passar a ser uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que chega na festa e conta a piada errada? Que ninguém ri? Sabe a pessoa que chega, sei lá, na formatura de alguém e está com a roupa absurda ou muito formal ou muito informal? A pessoa que não está entendendo como se falar, como entrar na mesma frequência dos outros. Então, isso é muito ruim para uma obra que pretende se comunicar com outros, que é o livro. E o Alain Smaia está falando aqui, acho difícil entender o público justamente por ele mudar muito. Às vezes, vemos um ponto, mas isso não é garantia de venda. Alain Smaia, de fato... Aliás, eu vou dar uma resposta que vai servir também para a estratégia descomplicada. você entender o público é uma parte do quebra-cabeça, é uma peça do quebra-cabeça. Você tem uma série de outras coisas que você precisa observar. Tem o clássico, que é assim, você tem que ter uma boa história, você tem que ter uma boa capa, você tem que ter um bom título, uma boa sinopse. Tudo isso vai agregando. Você só entender o público-alvo não resolve o seu problema. Ele adianta o lado. É que assim, sem entender o público-alvo, qualquer outra coisa que você tentar vai dar errado. Ele é o passo um, mas ele não é o passo que vai garantir a venda. Então, assim, outros passos que eu considero importantes, além do produto livre em si, em relação a entender a cabeça das pessoas. Depois que você entender quem é o seu público, você vai passar a se comunicar com ele. você vai tentar gerar o que eu falei agora há pouco, que é gerar a conexão. Porque você entendendo o seu público, você vai saber como você vai abordar esse público, como você vai chegar nele e quais as dores dele ou desejos que você vai explorar para conseguir essa tal conexão. e depois você vai gerar relacionamento com as pessoas. Uma coisa que eu já disse em várias lives aqui, mas já faz um tempo que eu não digo aqui. Sem relacionamento, não há venda. O primeiro ponto, gente, importantíssimo, tá? Você não pode fazer uma conexão com as pessoas visando venda. A venda, ela vem depois de tudo. Ela é a última coisa. na verdade, você não vende para as pessoas. Ninguém quer ser abordado para que tentem empurrar produtos para as pessoas. Vocês sabem disso. Quando o telemarketing liga para vocês, pelo menos aqui em casa, eu bato telefone na cara. Não tem relacionamento com aquela empresa. Não adianta a pessoa vir me contar uma história maravilhosa, porque eu não vou conectar com ela. Você busca a conexão no relacionamento. Então, assim, em vez de você já abordar as pessoas falando, compre meu livro, como já falamos várias vezes aqui, compre meu livro, porque meu livro é bom, porque meu livro é isso, porque meu livro é aquilo, porque meu livro vai resolver o seu problema. Não. Você primeiro gera a conexão e o relacionamento trazendo conteúdo para as pessoas, mostrando para as pessoas que você sabe o que você está falando, que você domina aquele assunto. Isso, assim, você pode, para ficção e não ficção, você pode ir adaptando o que eu estou te falando aqui, que é um exercício que você, assim, como a gente já disse várias vezes, não tem fórmula pronta. Então, a gente joga os conceitos aqui para vocês e vocês bolam as estratégias de vocês, bolam como vocês vão utilizar o que a gente está falando, adaptando para a realidade de vocês, do livro, do assunto que vocês estão tratando. é uma questão de você ir montando a sua própria persona, o seu próprio personagem para que você chegue nas pessoas e consiga conectar. Então, assim, além do relacionamento, além de gerar valor para as pessoas, é sempre importante isso, gente, as pessoas não vão comprar os livros da gente porque a gente é bonito, porque a gente tem o nome conhecido. O que que faz as pessoas comprarem os livros da gente? É assim, é um monte de gente falando sobre o nosso livro, falando, olha, eu li aquele livro, aquele livro é muito bom, é assim que os bestsellers se constroem, pela força das pessoas que leram e passam essa informação. Sempre que você gosta muito de uma coisa, você faz questão de passar para outras pessoas. Eu vou dar um exemplo claro aqui. na rede social, quando você recebe um meme que você dá muita risada, você fala, meu Deus, eu preciso mostrar isso para o fulano e para o ciclano que eles vão rachar o bico com isso aqui. Aí você vai lá e compartilha com essas pessoas, não é isso que você faz? Espontaneamente, de graça, você está espalhando memes para as pessoas, espalhando notícias que vocês receberam, espalhando aqueles ensinamentos de autoajuda que tem sempre vem no Facebook, no Instagram para a gente a gente vai lá e vai lá falando, nossa, isso aqui é a cara do fulano, eu vou passar para ele. Você vê, isso é o quê? É você chancelando uma informação que você recebeu, um conteúdo que você recebeu de valor para você e por que você não passa para todo mundo e passa para uns dois ou três ou quatro ou cinco pessoas específicas? Porque você sabe que aquelas pessoas vão se interessar por aquele assunto. Isso é o público-alvo. Então, assim, o fato de você pegar um meme que você gostou muito e escolher duas ou três pessoas que falam, esses daqui eu posso mandar que eles vão rachar o bico e vai ser muito importante para eles, é você saber um, é você automaticamente escolhendo um público-alvo e passando aquela informação para eles. É. Tem várias pessoas comentando aqui que estão começando a entender essa relação com o público-alvo, você, que é preciso empatia, que é preciso ir um pouco mais profundamente em como funciona a pessoa para falar com ela. Exatamente. E não, às vezes, o Sidney fala desse jeito, assim, mais cartesiano, mas não é para, assim, uma questão maquiavélica para dominar a pessoa, né? Dominar as mentes. Não. É porque, simplesmente, ao compreender como a pessoa funciona, você realmente vai conseguir falar com ela de uma forma que funciona. Não é para ganhar dinheiro necessariamente, né? Mas, simplesmente, é que vai fazer sentido para ela. E uma etapa... Bom, complementa aí que eu falo. Não, esse olhar, então, não é um olhar necessariamente funcional, é um olhar, sim, é um olhar de empatia, é um olhar para como é que esse outro ser humano está funcionando, o que aquela pessoa quer. É entender o comportamento humano antes de qualquer coisa, porque nós humanos, não importa onde nós estamos, nós somos os, né, os mesmos, com que a descendência dos nossos ancestrais, os macaquinhos que fomos virando nós. então, então, assim, o comportamento vem seguindo e a sociedade, o ser humano, temos raiva, somos mais ou menos parecidos, reagimos, parecido, muito parecido, com pequenas nuances ali e aqui, mas nós vamos reagir sempre parecido com as mesmas coisas, né, com as mesmas situações. Então, isso é uma coisa que quando você entende um pouco melhor o comportamento humano, você tem mais facilidade de quando é que está com as pessoas, porque você está, lembre-se, não é a gente, não sou o eu, é sempre a gente tem que pensar no próximo, no você. O livro, o Francisco Júnior perguntando, o livro Vermelho, Branco e Sangue Azul seria um exemplo de uma autora que conseguiu prestar atenção no público-alvo? Sim, Francisco. Pelo que eu vi desse livro, ele junta uma série de coisas que são importantes para leitores muito jovens. Isso é uma história gay que envolve gente muito famosa, um dos rapazes é americano e é um influencer super conhecido, muito rico, e o outro é da realeza britânica. Então, veja que isso tudo são coisas que atraem, sim, a atenção de muita gente. só que no caso a autora jogou numa história de eles competem, depois se sentem atraídos, tem uma série de coisas que acontecem aí. Mas uma série de componentes dessa história tem tudo a ver com gente muito jovem e quebrando inclusive padrões de expectativas de gente mais velha a respeito de realeza. eu achei bem interessante isso, fazer um príncipe gay e todo com uma série de códigos, uma série de auto-expectativas muito interessante. Essa autora tem uma sacada, assim, tanto que ela está fazendo sucesso. que ela está fazendo sucesso. Obrigado.